Como colocar aí a mola da máquina de cortar cabelo, de fazer a barba em modelo vintage T9, tá pessoal? Bora ver nesse vídeo. Bom, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem esses conteúdos novos que a gente vai trazendo aqui no canal. Bom pessoal, como que vai funcionar agora? Tá pra montar aquela pecinha de plástico, ó? Nessa parte de cima a gente vai colocar, ó, essa partezinha aqui, ó, onde tem os encaixezinhos, ó, tá vendo? Ela vai dessa forma aqui, ó, ela vai ficar assim, pessoal, ó, que nem tá aqui, ó. E na parte de trás, ó, a gente vai colocar outra pecinha que é a que trava, né? Aí você coloca ela assim, ó, ó, você coloca assim, ó, tá com o grampinho, tudo certinho, dá uma apertada que ela vai travar, né? E tá pronto, ó, fica dessa forma aí, tá? Bom, próximo passo de montagem, a gente pega essa molinha, tá vendo aqui que tem esses rasgos aqui, ó? Esses rasgos aí, ó, são pra encaixar isso aqui, pessoal. Então vocês vão fazer assim, ó, repara como ficou as garrinhas pra cima, depois você vai pegar a lâmina, né, montada aqui com essa peça aqui, ó, você vai ter que colocar ela aqui em cima. Então você vai botar ela, só que tem que encaixar o outro lado, deixa eu mostrar pra vocês aqui, então eu boto o dedinho lá, aí você vai encaixar ela dessa forma aqui, ó. Essa lâmina maior, ela vai em cima dessa molinha aqui, ó, tá? Então ela vai assim, ó, ela vai assim, e essa parte aqui de plástico, ela tem que encaixar o rotorzinho bem dentro dela, que é o rotorzinho que vai fazer, ó, tá vendo ali, ó, peça de plástico preta, encaixa as duas laterais, né, da peça de plástico preta, encaixa nesse ferrinho aqui que é o rotorzinho, tá? Então ela vai ficar dessa forma que nem tá aqui, ó. Então eu vou fazer o procedimento de botar agora os parafusos, ó, coloco o parafuso, ó, pessoal, e vamos colocar de volta no lugar, né. A gente dá o aperto, né, deixa bem apertadinho pra não soltar, ó, as patinhas aqui, ó, os aramezinhos, fica no último friso que tem aqui de cada lateral, ó. Dessa forma a gente aperta aqui, ó, o botão, tá funcionando, pessoal, ó. Bom, pessoal, vou fazer um testezinho aqui pra ver se tá cortando, a gente vai ligar a máquina, maquininha ligada, ó. Olha aí, ó, que loucura, pessoal, ó, muito bom, não vou cortar mais, não vou ficar sem cabelo na perna, mas tá uma navalha.